Vem aí, DJ Lipe SG de Joinville, Santa Catarina Se tu não gosta, tua amiga gosta Novas Se tu não gosta, tua amiga Maestro dos fluxo, caralho Vem, DJ Lipe SG de Joinville Eita, a metade dos baile, sou modelão Vem, DJ Lipe SG de Joinville Eita, a metade dos baile, sou modelão Vem, DJ Lipe SG de Joinville Vem, DJ Lipe SG de Joinville Vem, DJ Lipe SG de Joinville Isso, a Globo da Mostra Vem, DJ Lipe SG de Joinville Legend Lipe SG de Joinville Vem, DJ 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 Lipe SG de Joinville